É assim, estamos aqui a falar de vários direitos, como por exemplo, estamos a falar da VBG, de como denunciar a VBG, cada processo criminal, como o processo criminal é tratado dentro das instituições e como funciona as queixas, onde estamos a explicar três tipos de crime, os crimes públicos, os crimes semi-públicos e os crimes particulares. Os crimes públicos é onde não é necessário uma apresentação de uma queixa para que a polícia ou o Ministério Público ature, os crimes semi-públicos, onde há, onde as pessoas têm de apresentar queixa e no decorrer do processo ele pode desistir do processo. Nos crimes particulares também é idêntico, as pessoas têm de apresentar queixa para que o processo siga em frente e no decorrer do processo, se cair a desistir do processo, pode desistir na hora que vai entender, diferente dos crimes públicos, que não é necessário uma queixa e não se pode desistir do processo criminal. É isso que estamos aqui a fazer. E você falou em algum tipo de crime quando eles brincam com criança, causando algum tipo de trauma? Bom, um crime mais recorrente de crianças, de pessoas que cometem contra a criança com essa brincadeira que eu disse, que é a causa da síndrome do bebê abanado, no nosso Código Penal se intitula um crime de homicídio, de homicídio qualificado, onde é que a criança, tendo o seu pai como um cuidador, deve exercer o cuidado com essa criança e não expô-la ao perigo. Isso é tido em conta. Se a pessoa fez o crime com a intenção de prejudicar a criança, isso teve a vontade de fazer mal à criança. E temos também o crime de homicídio negligente. Onde é que a pessoa, por muitas vezes, por falta de informação, vai cometer o crime, vai cometer tal ato que vai levar à morte da criança sem ter noção que poderia levar à morte da criança. E é isso que estamos aqui a tentar chamar a atenção da nossa população, para mudar tal comportamento, porque tal comportamento não é saudável, não permite um desenvolvimento saudável das nossas crianças. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, é muito importante. Obrigada para vocês, para o vosso trabalho. É muito importante. Olha, eu estava indo aqui, encontrei essa feirinha, fala sobre os direitos humanos, direitos das crianças. Às vezes as pessoas não cuidam bem dos seus filhos, não porque são pais que pai é o mais ruim, porque não sabem alguma coisa e podem machucar. Ah, isso aqui é um tipo de informação, eu acho assim. É muito bom. Para mais educação aqui, o rapaz grava também. Ele com câmera mais profissional. Olha isso que está acontecendo aqui. Eles, não sei se somo, eu estava sem microfone, por isso. Aqui também, aqui também algo. Uma bundinha. Aqui também fala. Ah, isso aqui é um tipo de violência baseada. Ah, uau. Isso é também muito importante. Muito. E desigualdade também. Isso é muito. Olha, se tem essa feirinha, porque hoje eu vi até nos países civilizados, mais civilizados no mundo, tem diferença entre salário. Eu li sobre mulheres cirurgiões e homens cirurgiões. Parece que diferença nos países mais civilizados, 4%. É menor diferença. Nos países menos desenvolvidos, 15%, 20%, até 40%. Do mesmo trabalho que mulher tem. Só porque é mulher. Só porque... É diferente do homem. É assim em vida. Eu vou para a praia. Lutar, sempre lutar. Agora nós mulheres podemos votar por causa da luta. Agora não temos escravatura por causa da luta. Agora não temos outras coisas baseadas em raça, gênero, idade. Por causa da luta. E quem luta? Eu, por exemplo, vivo lutando contra essas coisas na Ucrânia. Mas o problema é que a maioria das pessoas aceitam isso. E acham isso inútil. Ah, por que você faz problema? Aqui já é acostumado a ser conservador, blá, blá, blá. Mulher é mulher. Criança é criança. Mais respeito. Porque antes crianças eram como propriedade. Isso não deve ser. Mais luta. E mais respeito. Eu sempre vou lutar para fazer esse mundo melhor. Sempre. É que é bom que em Cabo Verde isso funciona. Cabo Verde é país civilizado. Cabo Verde é país... Que luta para ser melhor. É muito bom. Calor enorme hoje. Calor enorme, amiguinhos. Calor enorme. Eu vou para a praia. Vou cair na água. Hoje é o último mês de novembro. Amanhã já é dezembro. Obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada. É o amanhã. Tenho o meu salário. Vou conseguir pagar renda. Água, luz, internet. Dezembro. Vou conseguir sobreviver. É meu aniversário. Mês do meu aniversário. 25 de dezembro. Vou fazer 36 anos. Amiguinhos. Cês não vão acreditar. Eu vou fazer 36 anos. Eu vou pegar ônibus. Vou para a praia. Obrigada para a minha seguidora. Que me... Fez doação. De eu sobreviver a esse tempo. Porque eu estava... Seis dias. Eu fiquei seis dias. Com mil escudos. E ontem eu fiz... Biscoitinhos. Eu ganhei 450 escudos também. Hoje também pode ser. Um pouquinho. Mas quem deseja me apoiar. Pode fazer isso no Patreon. Pode me seguir no Patreon. Para... Para eu conseguir comprar melhor celular. Para ter qualidade. Eu sonho em... Microfone estabilizador. Para fazer vídeos sobre Cabo Verde. Melhor. E olha. Eu vou te mostrando. O que está acontecendo aqui. A filhinha. Dos direitos. Das mulheres. Das crianças. Mostrando pequenas, simples coisas do Mindelo. Como é vida. Não como turista. Não é vídeo assim. Sou das festas. E como é vida em Cabo Verde? Como é viver em Cabo Verde? Compra de comida. Compra de roupa. Compra de remédio. Aluguel de casa. Vida. Dia a dia. É dia a dia. Transporte. Etc. Etc. Agora vamos para o número 10. Eu vou para a praia. Vou gravar para você. Não tem música. Eu vou gravar para vocês. Dentro. Obrigado. Vamos sentar aqui, amiguinhos. Vamos para a praia. Vamos para a lojinha. Eu trabalhei toda noite. E agora quero ir para a praia. Eu dormi três horas. Dormi três horas. E o Jean-Claude me acordou. Eu liguei para ele porque já aquela madeira já caiu. E estava sem poder dormir naquela cama. Eu liguei para ele e ele sempre nos ajuda muito. Eu te conheço de um lugar, não sei de onde. Já não lembro. É assim, vamos para a praia. Muito cansaço. Eu pago uma fortuna nesses impostos. Eu acho injusto. Ah, Dona Tututa chegou, olha. Dona Tututa. Ah, todos no Mar do Canal também está lá. Hoje tenho o Royal Life. Não devo ir a pé. Não, vai. Não, não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que a gente vai sair e vamos ter o nosso pequeno prazer. Praia da Lajinha, amiguinhos. Eu vou pra praia. Cair na água ter prazer.